Teus olhos azuis me ferem, teus lábios conquistadores, Teus cabelos me cobrem, meu coração me torri, um dia se eu estiver longe de ti, E a salda de me apertar, a chama em voz vem alçar, Maria. Maria, vem me consolar, sem teu amor não me verei, Ó minha Maria, sempre morrerei. O futuro brilhante esperou, um dia se eu alcançar, serei teu para sempre, para sempre lhe adorar. Um dia se eu estiver longe de ti, e a salda de me apertar, a chama em voz vem alçar, Maria, Maria, vem me consolar, sem teu amor não me verei, Ó minha Maria, sempre morrerei. Música